Vamos lá! Batou um gosto de fruta Que deixaste na minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Acordar te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer amor contigo 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 Batou um gosto de fruta Que deixaste na minha boca Ai que coisa louca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor contigo De fazer amor contigo Deitar na tua cama Deitar na tua cama Mas é legal demais fazer amor contigo Mas é legal demais fazer amor contigo Mas é legal demais fazer amor contigo No palco do programa É Del Somoura na TV Sandro Costa